Olá, como vai? Nesse vídeo vamos entender como fazer um muro com bloco estrutural de concreto. O bloco estrutural de concreto é muito usado para fazer muros porque oferece resistência, rendimento, a realização é mais rápida, e esteticamente é mais atraente que o muro de tijolos. Muro de blocos de concreto, normalmente o muro de tijolos é rebocado, e isto deixa de ser importante no muro de blocos estrutural cimento, gerando economia de material e mão de obra. Muro sendo rebocado, a seguir vamos ver algumas considerações importantes sobre a realização de muros com blocos de concreto. 1 – Fundações A fundação pode ser rasa ou profunda, com sapatas ou estacas. A decisão do tipo de fundação depende da resistência do solo, da altura e do comprimento do muro, e deve ser definida pelo especialista da obra. Se for um muro de arrimo, é essencial dimensionar a fundação certo, pois o muro deve resistir ao tombamento. Outro assunto essencial no muro de arrimo é a impermeabilização, já que o solo vai remeter umidade para o muro, podendo acarretar infiltrações neste. Em alguns casos, o próprio bloco canaleta pode ser aproveitado para criar a viga de fundação. Fundação com blocos canaleta Em todas as situações é essencial que a amadura para o mado do muro seja amarrada na viga de fundação. Isto serve para calcionar a amarração entre a fundação e o muro, auxiliando na sua estabilidade. 2 – Elevações do muro O mais necessário no muro de blocos estrutural de concreto é manter as juntas alternadas a cada fiada, para garantir a amarração do muro. A intervalos regulares, os furos dos blocos deverão estar preenchidos com esqueleto e graute na vertical. Igualmente devem ser executadas as vegas, fiadas de bloco canaleta com graute e esqueleto, para criar a amarração do muro na horizontal e na última fiada, para realizar o acabamento. 3 – Comprimento do muro Se o muro tiver uma grande dimensão, maior que 10 metros, é essencial efetuar juntas de controle. Isto ocorre porque o muro pode dilatar ou apertar, gerando fissuras na alvenaria. As juntas de comando servem para evitar este tipo de patologia. 4 – Pilares A necessidade de pilares vai derivar das dimensões do muro, altura e comprimento, e das solicitações que o muro tem de durar. No caso de um muro de encosto, ele tem de resistir à opressão do solo em um dos lados do terreno. Os pilares do muro podem estar feitos de concreto amado ou de blocos, igual à descrição do engenheiro projetista. Muro com pilares de concreto amado Muro com pilares de concreto amado Muro com pilares de blocos de concreto Igualmente chamado de enrijecedor, muro com pilares de blocos de concreto. O privilégio de criar os pilares de bloco de concreto é a agilidade e a velocidade da finalização, porque não é preciso colocar formas de madeira e realizar a amação e a concretagem do pilar, tornando a realização mais simples. Habitualmente o pilar de blocos de concreto é preenchido com graute nos furos, recebe a amadura vertical e algumas vezes estribos nas pilares fiadas de agamassa. Muro de blocos de concreto com grades também podem ser executados pilares de blocos de concreto para fins estéticos. Na foto, os pilares foram executados para ajudar na fixação das grades de metal. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu comentário e diga o que você acha, e se você tem outras ideias. E compartilhe no seu grupo. E muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.